Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, se reúne daqui a pouco no Palácio do Planalto com os 27 governadores para discutir a renegociação das dívidas dos estados com a União. O repórter Paula Salve está lá no Palácio do Planalto e tem as informações para a gente. Boa tarde, Paulo. Olá, Leandro. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. A reunião aqui no Palácio do Planalto está prestes a começar porque alguns governadores ainda estão vindo de uma reunião prévia que ocorreu no Ministério da Fazenda com a equipe econômica do ministro Henrique Meirelles. Mais cedo, aqui em Brasília, esses mesmos governadores também se reuniram na residência oficial do governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, para discutir uma pauta comum para trazer a esta reunião aqui com o presidente de exercício, Michel Temer, que vai ser a mais importante do dia. Essa reunião é importante porque está se encerrando o prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal em 27 de abril, que é um prazo de dois meses, se encerra na próxima segunda-feira, para que União e Estados cheguem a um acordo em relação à renegociação da dívida. Isso ocorreu depois do Supremo Tribunal Federal encerrar um julgamento que discutia o assunto. Antes disso, o Supremo Tribunal Federal concedeu liminares para que alguns estados alterassem o cálculo do pagamento da dívida mensal desses estados com a União. Ao invés de utilizarem os juros compostos, que são os juros sobre juros, que vêm ser utilizados desde o final da década de 90, quando então o presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, federalizou a dívida, esses estados, por essas decisões provisórias do Supremo Tribunal Federal, poderiam utilizar a metodologia dos juros simples. O argumento dos estados é que, em decorrência da queda na arrecadação no ano passado e, nos primeiros meses deste ano, eles estão com as contas estanduais estranguladas e isso estaria dificultando o pagamento da mensalidade da dívida pública com o governo federal. Alguns estados, por exemplo, como o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, estão parcelando, por exemplo, o pagamento do funcionalismo público. Por conta disso, nas últimas semanas, a equipe econômica do presidente exercício Michel Temer está sentando à mesa de discussão com os governadores e apresentando propostas. Uma delas é que estabelece um alongamento da dívida em 20 anos e um cronograma de pagamento diferenciado em 18 meses, sendo que, no primeiro mês, os estados não pagariam nada à União e essa alíquota seria gradativamente recomposta até se chegar ao 18º mês com 100% da alíquota recomposta. Essa é a proposta do governo federal. Os estados têm uma contraproposta, suspender imediatamente o pagamento da dívida em dois anos, 24 meses. Então é por isso que essa reunião aqui no Palácio do Planalto é importante, Leandro, justamente para se chegar a um meio termo que seja bom tanto para o governo federal, que não pode perder a arrecadação, quanto para os estados que estão com esse problema de caixa devido à queda na arrecadação. Voltamos com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. E qualquer novidade sobre essa reunião, chama a gente aqui no estúdio. E agora uma boa notícia. O número de brasileiros que admitem beber e dirigir caiu mais de 21%. Segundo o Ministério da Saúde, quatro capitais se destacaram com queda superior a 50% nos últimos três anos. Foram elas Fortaleza, Maceió, João Pessoa e Vitória. Ainda de acordo com a pesquisa, 8,7% das pessoas entre 25 e 34 anos admitem beber e dirigir. Foram entrevistadas 54 mil pessoas em todo o Brasil. Com o período de seca chegando, a tensão com as queimadas deve ser redobrada. A época crítica vai de agosto a novembro. A equipe da NBR conversou com o Ibama sobre as ações de prevenção e combate. Esse período é um período em que se intensificam os problemas de incêndios, porque muitas vezes a população faz a queima do lixo, faz a queima de folhagem, queima do pasto, soltam balões e fazem desmatamento também em seguida do fogo. E o período de seca faz com que a vegetação esteja mais suscetível ao fogo, causando assim mais danos e mais mortes de árvores, de animais e também da população. Os incêndios florestais emitem muitos gases que prejudicam a qualidade do ar, fazendo com que a população tenha mais problemas respiratórios, tendo que se internar muitas vezes nos hospitais. Cabe a nós todos prevenir os incêndios florestais, trabalhando com menos fogo na nossa vegetação, evitando queimar lixo, evitando queimar as folhagens, se fizer uma queima no pasto, que faça com aceiros, protegendo melhor o entorno, para que o fogo não passe. Só cabe a nós a proteção das nossas matas, a proteção de nós mesmos contra os incêndios florestais. Então faça a sua parte, evite o uso do fogo. E começa hoje a venda de ingressos para as Olimpíadas, nos primeiros pontos físicos de venda, inaugurados no Rio de Janeiro. As bilheterias ficam no Leblon e na Barra da Tijuca. Ao todo serão 30 lugares de venda de ingressos no Rio e nas cidades do futebol. São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Brasília e Manaus. Lembrando que agora faltam menos de 50 dias para os Jogos Rio 2016. Além dos pontos físicos de venda, os torcedores podem comprar ingressos pela internet. Os detalhes estão em rio2016.com E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 5 da tarde com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto